Oi, amados da Nutri! Tudo bom? Então, amores, olha só como é prático o bistro fit. Vou pegar uma pizza e vou levar na e-fry. Olha que churro! E nós já fizemos planejado para as nossas e-frys, tá? Já cabe uma, uma e tira, tira o isopor, tira o isopor, tá bom? Isso aqui é só para dar firmeza na embalagem. Vamos lá, vem cá, encaixa lindamente. Vamos colocar em 200 graus, para andar rapidinho. E vamos colocar de 5 a 7 minutinhos. Ok? Espera um pouquinho, que na hora que ficar pronto, eu vou mostrar para vocês, tá? Com meus dedos. Ah! E vai lá, coloca 7 minutos, mas dá sempre uma olhadinha. Eu não sei qual a potência da sua e-fry, tá bom? Vai lá e olha, entre 5 e 7, tá bom?